Presidente da Associação Nacional Pró-Vida e Pró-Família e Coordenador do Movimento Legislação e Vida. 15 minutos. Eu pediria com 3 minutos antes, vou começar a dar esse sinal aqui, para que a gente possa tentar conduzir nos 15 minutos. Claro, precisando de algum tempo a mais. Obrigado. Sr. Presidente. Ok. Ok. Sr. Presidente, deputado Carimbão, demais deputados, aqui deputado Diego Garcia, deputado Flavinho, propositores dessa iniciativa, demais parlamentares, também deputado propositor, membros da mesa, vou ter que correr para dar conta dos 15 minutos e ser mais uma vez voz dissonante para contribuir no debate. Agradeço pela oportunidade de participar dessa importante audiência pública, que a Comissão de Educação realiza na Câmara dos Deputados. Retorno, mais uma vez, a esta Casa Legislativa para contribuir no debate sobre a ideologia de gênero que essa comissão promove. Uma questão que vem se tornando cada vez mais relevante, porque trata-se de uma agenda ideologicamente equivocada, a agenda de gênero que o governo federal vem já há alguns anos tentando implementar. Uma agenda que vem de fora, de fundações e organismos internacionais que ferem a soberania nacional e interfere na liberdade dos brasileiros. Por isso que essa comissão tem o dever de tomar conhecimento do que realmente está motivando a implantação da ideologia de gênero nas escolas, qual o significado e as consequências disso, os perigos que ela representa e o porquê da sociedade estar rechaçando-a com tanta veemência. Na verdade, o que está havendo é uma perversão dos direitos humanos. Perversão esta que, desde o relatório Kissinger, dos anos 70, se buscou disfarçar as políticas de controle da natalidade sob a aparência de direitos humanos. Através de uma ideologia que é a mais radical da história, de falsas premissas filosóficas a defender com obsessão à irrealidade. A argumentação ideológica de que toda pessoa poderia construir livremente seu sexo psicológico ou gênero. O terrível caso dos irmãos Heimer comprova científica e historicamente a falácia e o horror de tal ideologia. O fato é que eu trago aqui um estudo de Máximo Gandolfini, publicado em Perúdia, que traz dados científicos das diferenças das características do homem e da mulher. O fato é que os ideólogos desta ignomínia oferecem primeiro às pessoas a ilusão da autonomia absoluta em matéria sexual. Depois disso, aqueles que detêm o poder real são os que escolhem como lhes convenham, o modo como os que carecem de poder poderão exercer a sexualidade. Uma ideologia, portanto, que é sim uma ferramenta de poder que visa a dissolvição e subversão da própria identidade com a alegação falaciosa de que não existiriam dois sexos, mas antes muitas orientações sexuais. como uma nova perspectiva a engendrar uma reengenharia social com fins de manipulação e agregamento da pessoa humana em vários aspectos. Esta agenda de gênero vem de grupos ativistas, todos de certas formas interrelacionados e com interesses comuns, mas de alguma maneira distinguíveis. São os controladores de população, os libertários sexuais, os ativistas dos direitos homossexuais, os que apoiam o multiculturalismo ou promovem o politicamente correto. Os ambientalistas extremistas, os progressistas, os neomarxistas, pós-modernistas ou desconstrucionistas. A agenda de gênero tem também o apoio de liberais influentes dos governos e de certas corporações multinacionais. A ideologia, uma ideologia que visa suplantar a realidade da natureza, negando-a por uma obsessão utópica. Esta agenda de gênero é sustentada por organizações que desfrutam de um retorno financeiro garantido e que se tornaram no campo da sexualidade humana uma fonte de lucro e um veículo da secularização planificada e que o Estado favorece quando capitulado diante de tão vias interesses que em nada dignificam, mas degradam a pessoa humana. A pornografia, a droga, a prostituição, a contracepção e o aborto são indústrias organizadas, favorecidas todas elas pela ideologia de gênero, cujo capital é posto a serviço de uma ideologia que é contra a vida humana, a família e frequentemente contra a Igreja Católica. Os objetivos de tais indústrias são a destruição da família e a secularização para alcançar os meios pelos quais se toleram alguma forma de depravação e violência sexual em relação às crianças. Essas forças operam secretamente no espírito da era pós-moderna. Publicamente, ao invés, o comportamento dessas estruturas, mídia, organizações, resoluções tomadas em consequência de conferências nacionais e internacionais é de forte recusa em relação à violência sexual contra as crianças. Todavia, não é por acaso que esse fenômeno, nas suas formas de depravação, está em contínuo aumento. Por isso, as crianças são as maiores vítimas desta terrível ideologia. As que já estão expostas a situações de abusos decorrentes do que tal ideologia permite, são as que estão mais vulneráveis e muitas vezes as que não têm a quem recorrer, porque no afã de destruir a família, o Estado acaba sendo o agente opressor da família, quando deveria ser o grande defensor daquela que é a primeira e principal instituição humana. Como hoje, quando vemos uma guerra declarada contra a família, em que as forças da cultura e da morte agem com mais convergência e uma ampla gama de recursos, inclusive públicos, para com mais ousadia e até insanidade fazer a impostação de uma ideologia contrária à humanidade, ao que é verdadeiramente humano em cada pessoa. Com essa agenda, o governo se volta contra o povo brasileiro, que não aceita, não aceita naturalmente, mas o governo ignora o que o povo pensa e sente a respeito e quer praticar descaradamente a doutrinação marxista liberal do feminismo radical nas escolas. Sem levar em conta o direito dos pais em educar seus filhos, agindo contra, portanto, a autoridade dos pais, a autoridade esta que a ideologia de gênero quer minar. Sabemos que, como diz Dorotas Cornas Biela, a batalha contra a família está entre as mais graves batalhas contra o cristianismo, em particular contra os católicos. As ideologias hostis à família a descrevem como um lugar de degradação, exploração e limitação das crianças, embora certas situações se verifiquem em um ambiente, um pequeno percentual de famílias e fonte de pressão, de modo que limita a autoridade dos pais em relação à prole. Com isso, afastar as crianças da influência dos pais, criar antagonismo nas relações recíprocas e diminuir a autoridade dos pais, favorece a ligação dos menores com os adultos e fora da família, em vista de uma compensação afetiva. Neste caso, as crianças tornam-se uma presa mais fácil para satisfazer as tendências patológicas dos adultos. Por outro lado, sustentar modelos de relações amigáveis entre adultos e crianças, recusando as normas e a disciplina, contribui para levar a criança a ser um parceiro de relações sexuais, favorecendo a criação de relações com a criança, equivalentes às relações com o parceiro erótico. As crianças, portanto, como dissemos, são o alvo desta agenda de gênero e precisamos protegê-las disso. O governo da presidente Dilma Rousseff, de modo mais intenso, está buscando impor esta agenda sob todas as formas, e se utilizando de todos os meios, com a foiteza e serenidade cada vez maior, com a cumplicidade e o apoio de muitas ONGs financiadas tanto pelo governo quanto pelas fundações internacionais, para a imposição da ideologia de gênero que falseia a linguagem, a ponto de o menos advertido, mesmo intelectual, e antes de tudo a opinião comum da grande massa, já não perceber a perversidade que é aí insinuada. O fato é que, em meio a esta guerra cultural, as feministas não foram capazes da modificação do modelo masculino, que elas se insurgiram com tanta virulência, nem atingir pela persuasão a maioria das pessoas, que sempre viu com muita desconfiança e desaprovação tais propostas, restritas apenas a uma minoria sofisticada, a minoria narco-feminista, aliada aos marxistas, pois Engels lançou as bases de união entre o marxismo e o feminismo, tratou, portanto, de ocupar poços de decisões em todos os campos da sociedade, na grande imprensa, nas universidades, nos parlamentos e instâncias judiciárias, para transgredir sem temeridade alguma e com volupe incomensurável. Uma das consequências da subversão da identidade sexual pela ideologia de gênero foi fomentar uma androginia artificial para combalir a virilidade e alicerce dos valores civilizacionais, num ataque sem precedentes contra todo o vigor do que é natural e humano, comprometendo assim o vir a ser de cada pessoa e a sua verdadeira felicidade. A ideologia de gênero faz resultar assim uma sociedade debilitada, como já vimos aonde foi implantada em países desenvolvidos que hoje buscam em decorrência disso da ideologia de gênero rever e repudiar tal ideologia, pois as instituições capitularam, tornando-se flácidas e incapazes de vigências morais, não fecundando mais valores vitais. Uma sociedade com tibiezas cada vez mais acentuadas, por conta disso, viu-se esterilizada em todos os aspectos, em crescente depressão e angústia, com patologias incontáveis, é só ver o exemplo dos países desenvolvidos. Com aquela falta de sentido, de direção, que a leva a uma agudeza do absurdo em muitos aspectos. E até mesmo o desejo falha, sem saber como se erguer em meio a uma impotência generalizada. E a essa falta de esbeuteza que a ideologia de gênero, ao dessacralizar as relações humanas, quer privar as sociedades daquilo que outrora as fizeram civilizar o mundo. já indo para o encerramento dos meus cinco minutos restantes, senhor presidente, já no PNDH3, já no PNDH3, em 2009, no governo Lula, se dizia que todos os ministérios e órgãos do governo estariam mobilizados para isso, para a implantação dessa agenda anti-vida e anti-família, esforço esse que seria não apenas uma política de governo, mas uma política de Estado, como no nazismo não se desejou fazer. O terceiro, o Rache, também quis que sua política insana fosse duradoura e só sobrou em apenas 12 anos. No PNDH3, se disse também que caberia ao Ministério da Educação o protagonismo dessa articulação para enfiar goela abaixo estas pautas da agenda de gênero. Tudo isso num contexto de uma crise política e moral, provocada pelo próprio governo para criar um ambiente favorável ao seu projeto de poder totalitário, porque esta ideologia, juntamente com outras iniciativas do governo, quer conduzir o Brasil a um regime totalitário. Sabemos que as ideologias da Miúde são fontes de totalitarismo. Elas imaginam que os direitos têm por fonte o poder do Estado e que é o Estado que concede à família seus direitos. Elas tendem a ver na família fundada sobre o matrimônio um obstáculo. De modo concreto, as ideologias recusam reconhecer à família o direito de educar, direito do que é arbitrariamente assumido e imposto pelo Estado. Tenta-se então subtrair as crianças e os jovens ao contexto familiar enquanto são educados em função daquilo que quer o poder, que entende imprimir-lhes seu próprio modelo ao qual devem se configurar. é a habitual tentação na qual caem sempre as várias formas de coletivismo. Isso é totalitarismo. Por isso, na resistência a isso, cresce a importância do homeschooling. E menciono aqui também o importante trabalho da escola sem partido nesse sentido de erradicar a doutrinação ideológica nas escolas, assim como outras iniciativas que buscam evitar a subjugação das mentes ao comportamento decorrente de uma lavagem cerebral que tal ideologia propicia no afã de destruir a base familiar suporte da pessoa humana. Para encerrar minha última parágrafa, Sr. Presidente, nesse sentido, cabe lembrar a advertência do Papa Leão XIII de feliz memória. Querer, pois, que o poder civil invada arbitrariamente o santuário da família é um erro grave e funesto. Nesse sentido, sempre foi assim ao longo da história. No conflito entre natureza e cultura vence a natureza, porque não se pode alcançar a liberdade para além dos limites da própria natureza e a cultura deve responder adequadamente à natureza. E mais, no conflito entre a família e o Estado vence a família, como já havia demonstrado Sófocles em Antigna e Crionte. Por isso, Sr. Presidente, o povo está nas ruas. Não apenas contra a corrupção que vergonhosamente chegou a níveis como nunca antes na história desse país, mas para se posicionar também contra a essa agenda de gênero inumana que se volta contra o Brasil. Daí, mais uma vez, estamos vendo vir das ruas de um povo heróico o brado retumbante alto em bom som dizendo não à ideologia de gênero. Assim fizeram os deputados nessa Casa de Leis ao rechaçá-la de modo esplêndido no PNE. E ainda mais, recentemente, inúmeras câmaras municipais e assembleias legislativas se manifestando com valentia e tenacidade, agregando cada vez mais apoiadores, principalmente nas redes sociais, para que todos possam ouvir esse brado retumbante em defesa da vida e da família. Muito obrigado. 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 Obrigado.